O calor tão glorioso está queimando o pecado e destruindo Tudo o que aprende em você 500 graus de puro, fogo, santo e poder E já fez a invernidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover em nossas histórias por todos os lados E esse temporal Deus aí molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Faço desistido, faço conto pra glória Aleluia daqui Glória e aleluia de lá Que não damos irmãos Com a bênção nas mãos Vejo milhares de anjos Vivo no imerso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem amor Sendo batizado e dando glória Ali no meio vou cair Toda enfermidade não resiste Saí pelo santo nome de Jesus Ali no meio vou cair Toda enfermidade não resiste Saí pelo santo nome de Jesus 500 graus de puro fogo santo e poder